Bem-vindo a esse tutorial! Hoje eu vou estar ensinando a você a remover o fundo de uma foto de uma forma rápida, prática e eficaz. É isso mesmo! Não acreditou não? Já deixa seu like aqui, se conecta comigo, sabedoria que a gente dá é Deus e roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal! Vamos estar removendo aqui o fundo da imagem do Shadwick Boseman. Pessoal, eu criei uma pasta onde tem alguns arquivos aqui e estarei disponibilizando na descrição desse vídeo cada arquivo que a gente vai trabalhar. Essa foto aqui é a foto do ator em que eu quero trabalhar. Então eu vou clicar com o botão direito. Abrir com Adobe Photoshop 2020, que é a versão que eu estou utilizando. Abriu a foto dele no Photoshop. Desbloqueio aqui nesse cadeado, dando um clique. Um clique. Vou procurar a ferramenta Laço Magnético. Essa ferramenta vai estar removendo o fundo. Ok? Vamos estar selecionando a região do ator. E assim que a gente terminar de selecionar, a gente deleta o fundo. Ok? A ferramenta é essa aqui. Ou você pode apertar o L do seu teclado. Pessoal, trabalhem sempre dando zoom, porque você tem uma visão melhor. Então Ctrl mais, dá um zoom. Ok? Vamos lá. Comecei aqui da ponta. Pode ir fazendo devagar, ainda mais se você não tiver alguma habilidade. Faça com calma, sendo o máximo detalhista possível para ficar um trabalho redondo, bem feito. É claro, aqui eu vou fazer baseado para você aprender. Não vou aprofundar tanto, mas vou tentar deixar na medida do possível melhor. Ok? Vamos que vamos. Essa região do cabelo é uma parte que você pode estar dando mais um zoom. Uma parte mais detalhada. Opa! Errou! Delete! Volta! Vai clicando. Vai selecionando ou vai clicando? Selecionando ou vai clicando? Bom, aqui essa parte é um pouco mais reta. Posso ir direto. Parou na curva, dá um clique. Essa pequena curvinha ali entre os dedos. Essa curvinha aqui também. Vai selecionando toda a região que você quer utilizar na foto. Sempre clicando. Ando um pouquinho com o mouse, clica. Ando um pouquinho com o mouse, clica. Essa região aqui está bem escura. Então eu vou descer até aqui. Vou ir direto. Ok? Você tem que ir sempre indo um pouquinho, clica, um pouquinho, clica. Porque se isso for demais, olha o que acontece. Ela fica rebelde. Então, ó. Devagar. Step by step. Passo a passo. Bom, estamos chegando aqui no fim da seleção. Encontrei o ponto onde eu iniciei. Cliquei. Vou dar um control menos. Vou vir na ferramenta mover, que é essa primeira ferramenta. Vou arrastar para o lado. Vou clicar em CTRL C. Numa nova camada. CTRL V. E vou remover essas aqui embaixo. Percebe que ainda ficou com esse fundo cinza na região do braço dele entre o rosto. Então você vai selecionar somente a região cinza na ferramenta na ferramenta laço magnético. Ó. Seleciona toda a parte cinza. Selecionou? Fecha. Delete. Perfeito. Pessoal, como vocês podem estar reparando, ficaram com alguns como vou dizer rastros, né? Ficaram com alguns rastros de que foi recortada a foto. Como vocês podem perceber aqui no braço dele. Como que você pode estar melhorando isso, amenizando isso? Com a ferramenta borracha. É isso mesmo. É essa ferramenta aqui, pessoal. Você pode estar apertando também a tecla E do seu teclado. Aqui você ajusta o tamanho aqui em cima. Eu vou colocar em 10. e vou arrastando aqui e apagando cuidadosamente. Vou tratando da foto. Lembrando, seja detalhista. Seja detalhista, porque às vezes pode passar despercebido. já aconteceu diversas vezes comigo, então é sempre bom você estar atento e deixar o melhor possível. Você deixando o seu melhor, seja para o cliente, seja para você mesmo, é uma grande satisfação. Pode ter certeza disso. faça com calma na parte do cabelo, que é uma parte mais elaborada, um pouco mais trabalhosa. Apaga com cuidado. Atenção. Deixe esse trabalho redondinho. Vai apagando. bom, eu poderia tratar essa foto mais, porém, para a gente ganhar um pouco mais de tempo e você ser mais eficaz aí no seu objetivo, eu vou estar salvando esse render, eu já tenho um salvo, mas vou estar salvando só para você aprender como é que você vai salvar ele. você vem em arquivo, salvar como, salvar no computador e você vai escolher a parte em que você quer salvar ele. No caso, eu já tenho ele salvo aqui, então eu vou estar fechando aqui, dar um ask e agora eu vou abrir a foto de fundo. Bom, tem um fundo sem o brushzinho aqui amarelo e tem um fundo com o brush. Eu vou estar abrindo o fundo com o brush, que eu já incluí o brush. Vou clicar com o botão direito sobre o fundo, abrir com Adobe Photoshop. Bom, já abri ele com o brush, que é essa fumacinha amarela. Vou desbloquear aqui a camada, vou em arquivo novamente para adicionar o render que a gente recortou, tirou o fundo. A gente vai colocar incorporado essa foto aqui. Inserir. Aumentei, joguei para o canto. Enter. Ok. Agora eu vou adicionar um outro recorte que eu já fiz também, que é do personagem, pantera negra. Inserir. Vou aumentar. Sendo que eu não quero que ele fique na frente do ator. Eu quero que o personagem fique atrás. Então eu vou ver aqui no canto direito, onde tem a camada, e vou arrastar para baixo. perfeito. Subo aqui um pouquinho, ajusto, chego um pouco para o lado. Está ok. Bom, agora eu quero adicionar uma pequena barra aqui para poder botar o nome do ator. Então eu venho aqui na ferramenta retângulo ou tecla U. Aqui em preenchimento eu coloco a cor que eu quero, quero branco mesmo. Vou abrir aqui. Foi, criei. Vou clicar em CTRL T. Vou arrastar aqui para o mouse, vou fazer uma rotaçãozinha aqui. Enter. OK. Vamos agora adicionar um texto a essa arte. Você vai ver nessa ferramenta onde tem o T. E vai digitar o nome do ator. OK. Aqui em cima eu vou estar adicionando o nome do personagem. Vou aumentar aqui para 160 para ficar um pouco maior. Vou alinhar. Vou alterar a cor. Vou colocar a cor branca. OK. Vou arrastar para cá. Agora vou em camadas. Botão direito, opção de mesclagem. Sombra projetada. Pessoal, aqui eu já deixei pré-definido como eu utilizo. Tamanho, expansão. Vocês podem estar aí alterando. eu vou deixar conforme já está. E agora vamos estar salvando. Aqui em arquivo. Salvar como. Salvar no computador. você escolhe a pasta onde você quer salvar. Eu vou salvar nessa pasta tutorial recorte. Vou colocar o nome de wallpaper. Salvei. Agora vou lá na pasta tutorial recorte. Que é a pasta onde eu salvei. E vou abrir o arquivo. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Já ativa o sininho, se inscreva e compartilha. Deus abençoe a sua vida grandemente. Até a próxima. Tamo junto e obrigado. E aí E aí E aí E aí